Quem é você? Sou o cão Spock, o craque do futebol, o rei da bola! Conta uma piada. Qual é a semelhança entre o trem e o juiz de futebol? Os dois apitam na partida. O que você sabe fazer? Eu sou um super cão. Eu conto histórias engraçadas, faço gols e sei cantar. De onde você veio? Eu vim.